Demorei pra acreditar Mas eu prometi te esquecer, essa promessa eu não vou quebrar Mas depois dessa cena eu vou continuar Sentado no bar embragado, tomando cerveja A culpa é do garçom que abastece a minha mesa Ele já percebeu que eu tô no fundo do poço O álcool é o meu consolo, eu viro o copo atrás do outro As lágrimas caem agora e a culpa é das lentes Não pense que é porque te vi com ele na minha frente Você pra mim é um caso morto e enterrado Num livro de casos pendentes Mas eu prometi te esquecer, essa promessa eu não vou quebrar Mas depois dessa cena eu vou continuar Sentado no bar embragado, tomando cerveja A culpa é do garçom que abastece a minha mesa Ele já percebeu que eu tô no fundo do poço O álcool é o meu consolo, eu viro um copo atrás do outro As lágrimas caem agora e as lágrimas caem agora E a culpa é das lentes Não pense que é porque te vi com ele na minha frente Você pra mim é um caso morto e enterrado Num livro de casos pendentes Você pra mim é um caso morto e enterrado Num livro de casos pendentes Você pra mim é um caso morto e enterrado Número de casos em que é o meu consolo Número de casos pendentes E aí